Você é um TORNAMENT! Estava jogando um pouco aqui para aprender a jogar e tudo mais. E o que eu descobri foi o seguinte... Que para matar os caras é fácil. Para matar os caras é fácil. Não, não é tão fácil, galera. O cara ali já estava morto. E eu vou dar algumas dicas para vocês aqui que forem jogar, né? Primeiramente, segurando o botão direito, vocês observam aqui que a mira fixa no inimigo. E daí? Cara, esse cara está muito surtudo, velho. Caraca, que desgraçado. Eu vou pegar ele ainda. Nossa, velho, como ele... Agora eu pego. Matei. Então... Nossa, até perdi o raciocínio do que eu estava falando. Segurando o botão direito, a sua mira fixa. No inimigo, como vocês podem ver. E daí você consegue dar tiros mais... Como é difícil se concentrar... Concentrar para falar alguma coisa jogando jogo de tiro FPS. Por isso que eu não trago muito no canal. A sua mira fica focada no inimigo. Pronto, deixa eu sair daqui para me concentrar. A sua mira fica focada no inimigo. E assim você consegue dar tiros mais fáceis nele, né? Você não precisa ficar se vindo com a sua mira nele assim e atirando. Não. Só aperta o botão direito, vai aparecer essa bola aqui. E daí ele vai fixar no seu inimigo, como eu vou fazer agora. Olha, tem um cara ali. O meu time é azul. A gente está lutando contra o amarelo, parece. E... Todo o inimigo quanto você tem uma defesa e tem o sangue, né? Então tipo, eu tenho meu sangue e tenho 1500 de defesa. Eu acho que isso pode aumentar, tá galera? Só que você precisa fazer alguns upgrades e tudo mais. Só que daí você precisa de dinheiro para comprar. Você tem... Alguns especiais aqui. Bem interessantes. Eu já fiz 5 Q-Strikes aqui. Vou fazer meu quinto agora. Meu sexto que roubaram minha frag, mas beleza. Mas você tem alguns especiais aqui como Q e F. É... O objetivo dessa fase, que se chama Moon Base, é você capturar algumas bases. Tem algumas bases aqui no meio, do lado direito e do lado esquerdo, se não me engano. Eu vou aqui para o lado direito tentar capturar essa base aqui. Como vocês podem ver, ela já está quase capturada totalmente. Já estava... O que aconteceu? Tem um cara ali meio sniper, hein? Só que ele não vai conseguir me pegar tão fácil, se não. Vou ficar um pouco para cá, ó. O que é isso? Cadê ele? Eu estou tentando... Ah, ele está ali, ó. Mas eu te pego, filhão. Morri. Também depois de 6 kills, né? Eu consegui matar. Então, eu estou entre o segundo. É um jogo bem fácil até, tá? Para quem aí é... Não é tão viciado em FPS. Que é um jogo fácil. E está jogando? Pode estar jogando nesse daqui. Pode estar jogando nesse Free Fall. Depois de ter gaguejado muito para falar. Olha isso. Não foi culpa minha. É porque eu perco totalmente o raciocínio em jogos de FPS. Por isso que, às vezes, a maioria dos gamers que gravam jogos de FPS, Call of Duty e dentre outros, BF4, eles fazem a gravação... Nossa! Eles fazem a gravação primeiro do jogo e depois fazem os comentários, né? Pelo Odal City, sei lá, outros programas aí de gravação de áudio. Muitos deles fazem isso. E tem outros não, que já é viciado e consegue fazer a gameplay falando e jogando ao mesmo tempo. Só que, tipo, isso tira muito o raciocínio, viu galera? Sinceramente, não é fácil. É... Mas eu queria também agradecer muito que... Nos últimos vídeos que eu tenho postado, tipo, recebi... Como eu posto vídeo todo dia... Então, tipo... Eu recebi uma quantidade de likes muito grande. Que foi 40 likes. Foi uma coisa, mano... Para mim... Nossa, eu estou sendo bombardeado. É... Foi uma coisa para mim... Muito... Muito legal. Eu gostei muito mesmo. Eu fiquei muito feliz. Eu fui ver no celular... É... O vídeo no YouTube como estava, né? Tudo mais. E daí eu acabei vendo... É... A quantidade de likes da galera, né? E eu, tipo, me... Fiquei surpreso. Porque eu não imaginava... Eu não imaginava chegar tanto assim... 40 em dois vídeos. Então é muito, muito obrigado mesmo, galera. Muito obrigado mesmo. Porque isso... É... Motiva cada vez mais, né? Muito obrigado mesmo, 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 mesmo. Hehehehe... Muito obrigado. E... Agradecer por isso mesmo. Vocês estão me apoiando muito. Enquanto eu vou matando aqui, ó... Os noobs. Cara, eu sou muito rápido... Muito pro, velho. Muito pro... É... É... Não vamos forçar muito, porque eu não sou... Fica da gaviala. Láx. Também jogando. Ele pegou... Sangue... E shield que eu vi ali. Eu tenho um... Esse... Botão E, que é um dash aqui. Que ele funciona também como... Dash, como eu falei. Ele te dá um impulso, né? Isso é muito bom. Porque... Toma. É... Ele consegue congelar seu inimigo. Tipo, deixar seu inimigo lento. Ó. E também dá um certo dano. Então, é muito bom isso, viu, galera? Muito bom estar utilizando esses especiais. Pra você estar matando seus inimigos. Toma. Ó lá. Vocês viram? Perceberam que eu dei um... Um Kamehameha nele? Ah... É muito bom, Godenot. Isso é muito bom, Godenot. E... Tem umas coisas aqui que... Não entendi direito. Mas consegui fazer a 11 barra 1. Eu espero que vocês tenham gostado do jogo. Eu gostei muito. Eu vou continuar jogando aqui. E... Evoluindo e tudo mais. Mas... Tem outras classes que vocês podem escolher também nesse jogo. Isso que eu achei bem legal. Eu vou ficar por aqui. Então, recomendo os jogos que eu vou estar trazendo pro canal. Não fiquem tristes se eu não trouxe a sua recomendação. Recomende de novo. É muitas pessoas se recomendando. Então, eu não tenho culpa, tá, galera? Desculpa por não atender esse pedido assim, imediato. Mas... É que é muitos pedidos. Então, eu preciso... É... Ter um controle com isso, né? Mas... Recomendo que eu vou estar trazendo pro canal. Não fiquem preocupados, beleza? Um grande abraço do Godenot. Até a próxima, então. Falou! Tchau! Tchau!